Olá, hoje eu vou passar o ponto da revista. Essa revista tem 80 pontos. Ponto fantasia da revista número 31. Esse ponto é múltiplo de 4 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui múltiplo de 4, ok? Feito aqui o múltiplo de 4, eu vou acrescentar mais 1. Tá? Múltiplo de 4, mais 1. Eu vou fazer mais 1 para virar. Então, aqui mesmo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto sem terminar, tá? Vou pular um, dois, três, aqui no quarto. Eu faço aqui um ponto alto sem terminar e arremato aqui. Vou fazer um, dois, três correntinhas. Aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três correntinhas. E, novamente, aqui, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto sem terminar. Vou pular um, dois, três. Aqui no quarto, eu faço um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Três correntinhas. Aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto alto sem terminar. Vou pular um, dois, três. Aqui no quarto, eu faço um ponto alto sem terminar e arremato, tá? O ponto é somente isso, tá? Um, dois, três. Três correntinhas. Volto aqui nesse mesmo lugar e faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, faço aqui, um ponto alto nesse mesmo lugar. Sem terminar, tá? Pulo um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto alto sem terminar. E arremato, tá? Aí, eu faço as três correntinhas e volto aqui nesse mesmo lugar. Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? Até ali o final. Chegando aqui no final, eu fiz aqui, né? O ponto alto pra juntar os dois. Agora, eu faço as três correntinhas e venho nesse mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ok? Agora, eu vou subir e virar, né? Eu vou fazer um pouquinho largo as correntinhas. São três correntinhas, tá? Eu viro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui, onde eu juntei os dois pontos altos aqui e faço aqui um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Venho nesse mesmo lugar e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, eu faço aqui um ponto alto sem terminar, tá? Eu venho aqui, onde eu juntei os dois pontos e faço aqui um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Então, aqui é só repetir assim. Um, dois, três correntinhas. Venho aqui nesse mesmo lugar. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui nesse mesmo lugar e faço um ponto alto sem terminar. Passo aqui para o próximo ponto que eu fiz os dois pontos altos juntos, né? Aqui, ó. Tá? E arremato. Então, é só isso. Ok? Eu vou terminar aqui. Quando chegar aqui no final, eu mostro para vocês. E depois, na próxima, eu vou voltar a primeira carreira. Ok? Então, chegando aqui, ó. Eu fiz essa parte até aqui, tá? Então, agora eu vou fazer três correntinhas. E desço aqui, fazendo o ponto baixo, tá? Eu faço três correntinhas. Vem aqui e faço um ponto alto sem terminar. Agora eu dou duas laçadas, tá? E vem aqui nesse ponto baixo. Olha só. Aqui. Aqui embaixo, tá? E vou fazer aqui um ponto alto duplo. Sem terminar. E aqui eu arremato. Ok? Então, é assim que eu vou terminar. Agora eu vou voltar a primeira carreira. Eu faço uma correntinha e viro. Faço aqui um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Eu sempre vou fazer aqui, ó. Onde eu fiz o arremate dos dois pontos. Eu sempre vou voltar aqui. E faço aqui novamente a junção dos dois pontos. Tá? Faço as três correntinhas. E aqui, no mesmo lugar, faço ponto baixo. Três correntinhas. Volto aqui nesse mesmo lugar. Faço um ponto alto sem terminar. Vem aqui, onde eu fiz, né? A emenda dos dois pontos. E eu faço novamente. Tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esse ponto. Essa carreira e as demais. Tá? Se você gostou, deixa meu joinha. Se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. E aí E aí E aí E aí